A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho muito estranho você vir trabalhar na mesma empresa que eu Parece que você tá me perseguindo Escuta aqui Faz muitos anos que eu tô nessa empresa aqui Não é porque a senhora veio trabalhar de gerente aqui Gente, eu não sei da onde, né? Porque veio lá da roça com essa roupa toda horrorosa E você acha que você vai ser gerente aqui, né? Eu não sei quem que vai fechar um contrato com você desse jeito Porque pra trabalhar aqui tem que ser apresentável Não uma qualquer lá do mato lá, não A senhora presta atenção Não é porque a senhora vai trabalhar como gerente aqui Que a senhora vai mandar em mim Porque eu tô muitos anos nessa empresa aqui E ninguém tem a ousadia de mandar em mim Então a senhora presta muito bem atenção No que a senhora tá fazendo E faz o seu trabalho bem certinho aí, viu? Oi, dona Mia A Rebeca tava falando uma coisa com a senhora Não, moça Não tava falando nada, não Ela é meio nervosa Mas eu vou domar ela Foi isso que eu contratei a senhora Dona Mia, deixa eu te falar Tem um rapaz que vai vir aqui E assim, eu preciso muito fechar esse contrato com ele É bem urgente Ele é o maior pecuarista aqui da região E eu tenho uma dificuldade de falar com ele Eu não consigo lidar com ele Eu nunca consegui fechar esse contrato com ele E se a gente conseguir fechar esse contrato com ele Nossa empresa vai subir muito de nível Muito, muito, muito E assim, eu vou tá fora E a senhora conseguir Se a senhora conseguir fechar esse contrato com ele Eu acho que a senhora vai conseguir Pelo jeito da senhora A senhora vai conseguir levar ele melhor do que eu Foi isso que eu contratei a senhora A senhora, por favor, senhor Pelo menos que eu te peço Tenta fechar esse contrato com ele Pra gente vai ser maravilhoso Tá bom? Aí eu vou ficar esse tempo fora E aí depois que a senhora me avisa Então como que foi Tá bom? Tudo bem Mas fica à vontade Qualquer coisa que a senhora vai precisar Eu tô à disposição É só me ligar Eu já vim aqui correndo Tá bom? Falou Pode deixar comigo Bom serviço, viu? Pode deixar Boa viagem Obrigado Fechar contrato Vai fechar contrato ou nada Se depender de mim Ela não vai fazer nada aqui nessa empresa Nossa, mas que preparo todo esse aí Então, amiga Você não tá sabendo? Não Hoje vai vir um rapaz aqui Pra fechar um grande negócio Com a empresa Tem muito dinheiro E a nossa empresa Tá precisando desse Aquele grande pecuarista Que sempre vem e nunca fecha nada? Sim, mas dessa vez Vai dar certo E quem que te mandou arrumar Desse jeito aí? Então, a Dona Bia Ela que vai fechar Um negócio A Dona Bia? Sim, ela que vai fechar E vai dar tudo certo Eu tô super Empolgada Porque a nossa empresa Precisa muito desse Desse investidor agora, né? Ela mal chegou Já tá mandando arrumar as coisas Escuta, pega aquela pasta Que tá no escritório lá Que eu terminei de arrumar aqui Tá bom Fechar contrato Fechar contrato escambau Depender de mim Não vai fechar nada, né? Nossa, véia do mato Chega aqui Já quer ficar mandando as coisas Fazendo Esse contrato Dá pra mim fechar Chegou ontem Já quer mudar as coisas aqui Não é assim, não Quero ver Depois que eles passaram mal Quero ver fechar contrato Vai a nada Uai, Dona Bia Esse pãozinho aqui Tá bonito demais da conta Você acha que a mãe que fez? Foi a minha mãe que fez Esses pão Rapaz, ela sabe fazer Eu lembro até da minha infância Quando eu comei esse pãozinho dela Tá bom como sempre isso aqui Mas Dona Bia Eu vim aqui não foi pra comer assim não Eu vim aqui pra falar de negócio O que a senhora tem pra nós? É que eu vou tirar as fotos do caminhão Pra poder carregar os grãos Pra nós Vamos fechar negócio Não, vamos fechar negócio assim Esse negócio tá Rapaz, eu tô precisando de uma empreiteira dessa Pra trabalhar A senhora sabe como que eu tenho as plantações lá Muito grão mesmo Eu tô precisando de vários caminhão também Entendeu? Mas vamos fechar negócio assim A senhora sabe que eu conheço a senhora Tá? Inclusive agradeço a senhora A sua mãe pelo pão Que é maravilhoso esse pãozinho dela Acho que eu vou até levar pra casa Esse pãozinho pra comer mais tarde também Se quiser levar Pode levar Muito obrigada por agradecer pelos pão Gostar do pão Minha mãe é Gente pôr pra fazer as coisas Fica à vontade Suquim tá bom demais, hein? Mas falando pra senhora Deixa Vamos fechar negócio assim, tá? Vou fechar negócio com a senhora Eu conheço muito bem a senhora E Nossa senhora Tá me dando revestes aqui Nossa senhora Só dá uma licencinha pelo banheiro Fica à vontade Mas o que tá acontecendo? Ah, mas que bom A gente conseguiu fechar esse contrato com você Que negócio que a gente fez, hein? Eu nem acredito, cara Olha, eu tô muito feliz Imagina eu Que vou ter todos aqueles caminhãozão Pra carregar meus grãos Se você tá malu Ô, Rebeca Queria dar notícia pra vocês Que a gente conseguiu A gente não, né? Vamos dar o crédito pra dona Bia Que conseguiu fechar esse contrato Que a gente tenta tanto tempo Fechar com o senhor Eu não acredito Que ela fechou o contrato com ele Sim, fechou, senhor Um moço quase morreu De intoxicação alimentar lá Ah, aquilo não é dinheiro Menos Por que a gente anda Sabe aquela folha de bordo? A gente anda com aquela folha de bordo No borsim Deu um reverso pra ele A gente coloca a folha de bordo Acabou o problema Tá zero de novo A gente quer da roça A gente sabe dessas coisas Assim, sabe? Dona Bia Foi espetacular Ficar esse contrato com ele Olha, eu nem acredito É, Rebeca faz Já faz esse contrato logo Em princípio pra mim Pra ele poder assinar Já fechado certinho Tá bom? Faz isso aí também Cara, mas vamos lá Você tem que comemorar Ah, vamos comemorar Por que você sai daqui Tomar uma pinguinha Num barzinho por aí Vamos lá, vamos lá Tá aqui, ó Meu pedido de demissão Que eu não vou ficar nessa empresa Pra você me mandar embora Depois, não Eu prefiro pedir minha demissão Do que você mandar embora Por uma caipira Que nem você Ah, não Fica tranquila Eu não vou mandar você embora, não Eu não vim aqui pra estragar, não Você é uma boa moça Eu não ligo pra essas coisas Eu não vou te mandar embora Você vai ajudar muito aqui na empresa Não vou mandar você embora Fica com nós Eu gostei de você Ah, você não vai me mandar embora, não? Não Jamais eu vou fazer uma coisa dessa Mas por que você não vai me mandar embora? Porque não Porque você é uma boa moça Você não vai ser mandada embora Você vai ficar conosco aqui Tudo que aconteceu lá naquele caixa eletrônica Aqui na empresa Eu não vou te mandar embora Eu não vou pagar com a mesma moeda Eu quero que você continua conosco aqui Você é uma boa moça Você é nova Você é bonita Você pode mudar E pode ajudar ainda Muito essa empresa Eu não ligo pra essas coisas Negócio de preconceito Eu sou lá da roça Eu já sou acostumada com isso Eu não ligo pra isso, não Você pode ficar tranquila Isso não dá nada pra nós Eu quero que você continue aqui com nós Na empresa Você vai mudar Vai subir de vida Como nós estamos subindo Você vai subir também Eu acho que eu devo me redimir com a senhora mesmo Porque eu tô até meio envergonhada com a situação Porque eu vi a senhora assim De chapéu, meio caipira Com camiseta xadrez Chegando meio Aí eu fiquei com um certo preconceito mesmo Porque eu fui na minha cabeça Eu aqui tô pra sacar meu dinheiro Aí vem essa senhora E é uma coisa errada Que a gente se faz hoje na vida É ter certos tipos de preconceito com as pessoas E a gente é de igual pra igual Independente da roupa Independente da classe Independente da religião E agora veio tudo na minha cabeça aqui E rodou E a senhora falando desse jeito Eu fiquei me sentindo muito mal Porque eu te mal tratei tanto Eu tratei a senhora mal Eu tentei que estragar o seu negócio Fechar o contrato com aquele rapaz E mesmo assim A senhora me quer aqui na empresa Olha Pensando bem Eu devo um pedido de desculpas pra senhora E eu pode ter certeza Que a partir de hoje Eu vou melhorar nessa empresa aqui Eu tô me sentindo muito mal Por ter feito tudo que eu fiz com a senhora E eu acredito que Por a senhora ser uma pessoa de muito bom coração A senhora vai fazer Muito, muito, muito sucesso Aqui nessa empresa E vai crescer mais ainda A empresa É, minha filha A gente tem que ser humilde A gente tem que ser humilde A gente tem que fazer por onde A gente Você tá certa Cada vez melhorar mais E você é uma daquelas Que você pensou na tua cabeça E vai melhorar Então Você serve pra ficar aqui com nós Na empresa Pode ficar tranquila Vamos esquecer esse passado Vamos pensar no futuro agora Tá certo? É Eu acredito que A partir de hoje Eu vou procurar ser uma pessoa mais humilde E melhorar nossa empresa Muito obrigada Parabéns É isso mesmo que eu quero de você Muito obrigada Apesar de qualquer coisa Eu tô aqui pra ajudar a senhora Tá bom Muito obrigada Viu? Eu vou procurar ser uma pessoa mais humilde